Antes de começar esse vídeo rapidinho, eu quero desejar Feliz Ano Novo pra todo mundo que tá me assistindo aí agora. Eu quero dizer o quanto vocês foram importantes pra mim esse ano e agradecer. Obrigada por todos os comentários, incentivos, palavras de carinho. Esse ano foi muito importante pra mim e sem vocês não aconteceria. Feliz Ano Novo pra você que tá me assistindo, pra você que me acompanhou o ano inteiro, pra você que chegou agora aqui no canal. Eu desejo muitas bênçãos e coisas boas, que 2018 seja incrível pra nós. Aproveita a família, aproveita cada momento e agradeça sempre. Agora sim, vamos pro vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra contar pra vocês os melhores produtos do ano. Eu tentei trazer o que realmente me surpreendeu esse ano e o que eu usei muito. O primeiro produto que eu quero falar nesse vídeo é o Blur Mágico da L'Oreal. Esse foi sim o meu primer favorito do ano. Na verdade, agora no final do ano eu tô testando outros e tô gostando muito. Mas eu acredito que do ano o que eu mais usei, o que eu mais indiquei, com certeza foi esse daqui. Ele tem uma texturinha branca, tá vendo? E aí quando você espalha, parece um silicone, ele fica muito suave na pele. Fecha os poros, tem um cheirinho gostoso. Então com certeza é um produto que eu indico de olhos fechados, que esse ano bombou aqui no canal. Tenho aqui agora uma misturinha de base, que eu amo, eu uso muito. Eu usei em vários vídeos, mas nos bastidores é o que assim, eu sempre uso, eu sei que vai dar certo. Eu tenho uma festa, um evento, algo que eu precise de uma pele muito impecável. Eu uso essa misturinha aqui, que é a base da Mary Kay e a da Ruby Rose. A minha cor na Ruby Rose é a L2 e aí eu misturo com a Beige 5 da Mary Kay. Eu acho que as duas cobrem muito bem, a da Ruby Rose é um pouco mais pesada. Então eu acho que essa da Mary Kay meio que dá uma neutralizada, sabe? Não fica tão reboco. A base não craquela com tanta facilidade também. Então a minha misturinha favorita com certeza é dessas duas bases aqui. E já que estamos falando de base, como que aplicar essa base? Eu não preciso nem dizer, porque quem me acompanha nesse canal, quem me acompanhou esse ano, sabe o quanto essa esponjinha salvou a minha vida, o quanto eu fiquei apaixonada. Tanto que o ano acabou e eu não encontrei uma esponja tão boa quanto essa. Pra quem ainda não sabe, essa esponjinha é da Real Techniques. Eu amo o formato de coxinha, mas tá vendo que ela é achatada aqui? Então eu consigo tanto aplicar com esse lado, que é do jeito que eu mais gosto, mas eu também consigo aplicar pó, por exemplo, com essa parte mais retinha. É uma esponja super macia que dá um acabamento lindo na maquiagem. Eu gosto de aplicar base, eu gosto de aplicar corretivo, eu gosto de aplicar pó. A minha única reclamação sobre essa esponja durante o ano todo era o valor, que eu pagava R$60. Mas eu encontrei uma loja, pela glória do senhor, lá na 25 de março, a Palácio das Maquiagens, que vende essa esponja por R$35,90. Eu tô testando também outras esponjas pra indicar pra vocês, mas ainda essa é a minha favorita. Falando agora de pó compacto, esse pó da Vult não é novidade pra ninguém. Talvez foi o meu pó favorito o ano passado, o ano retrasado. Eu não consigo mudar. Na verdade, eu uso outros, eu gosto sim de outros, mas esse daqui pra mim ainda é o melhor. Eu gosto muito da textura dele e do acabamento que ele dá na pele. Eu uso o 01 na olheira e no centro do rosto e o 02 no rosto todo. E aí agora eu vou falar de blush com tono e iluminador. Começando por esse blush aqui da Dylos. Esse foi o blush que eu mais usei esse ano. Ainda tem muito produto, eu uso muita coisa, mas esse era aquele assim. Eu quero que dê certo, eu não quero testar nada, eu não quero correr o risco de ficar muito ou ficar pouco. Eu ia nesse. Tanto que eu tô usando ele hoje. Eu acho que ele dá uma corada no rosto, um ar de saúde, mas fica muito natural. Não fica aquela coisa rosa. O número dele é 14 Nude. É sim o meu favorito do ano, com certeza. Já que a gente falou de blush, eu quero falar sobre um contorno que me surpreendeu muito. Talvez no começo do ano eu não era tão fã de contorno. Depois eu fui acostumando e encontrando os produtos que eu gostava mais, que eu gostava menos. Esse daqui da Belly Angel é o melhor contorno baratinho que eu já usei. Olhando assim, parece que ele tá novinho. Tem até a textura, realmente ele tá novo. Mas eu já usei bastante. É sim o meu contorno favorito. Eu não acho ele nem tão quente, nem tão frio. Essa cor aqui é a número 03. Talvez foi um dos produtos que mais me surpreendeu esse ano. Sabe quando você compra e fala, ah, vamos ver se vai dar certo? Gente, passou na frente de muitos produtos caros. Falando agora de iluminador, gente, aí foi um problema pra mim, porque eu tenho muitos iluminadores. Tem muitos produtos bons aqui. Eu poderia ser clichê e dizer o Soft and Gentle da MAC. Mas por incrível que pareça, teve um iluminador que, na minha opinião, esse ano foi melhor. Que é o iluminador Shiva da Make Me. Gente, esse iluminador aqui é o iluminador mais iluminado que eu já vi. Se eu passar o dedo assim, ó, tá vendo? Automaticamente ele já transfere. Ele tem... Ah, agora fiquei toda borrada. Ele tem uma textura muito fininha. O pó dele é bem macio. Eu gosto dessa cor neutra. Não é nem tão dourado, nem tão branco, nem tão amarelo. Em alguns vídeos eu até arrisquei dizer que esse daqui era melhor que o Soft and Gentle. Então, na verdade, eu acho que esse é muito parecido. Mas ele brilha mais, entendeu? Agora, vamos falar de máscara de cílios. A minha máscara favorita do ano, com certeza, foi a Super Lashes da Vult. Eu acho que chegou um momento que eu só usava ela, eu só usava ela. Eu não conseguia encontrar uma máscara tão boa quanto. Nos tutoriais, só dava isso daqui. Ela tem o aplicador bem cheinho, já tá super seca a minha. Eu gosto muito dessa máscara, porque além dela dar um volume bacana, deixa tudo alinhadinho, sabe? Muita gente fala, ai, Carol, não vale você com esses cílios, é tudo mais fácil. Gente, não é mais fácil, acredita em mim. Às vezes é até mais difícil de encontrar uma máscara que não fique toda desengonçada, sabe? Porque eu passo e aí fica um fio pra lá, o outro pra cá. Precisa de uma coisa pra deixar alinhadinho, bonitinho no lugar. É longo sim os meus cílios, mas não é cheio. Então, por esse motivo que eu opto por usar máscaras de volume. Outro produto que com certeza foi um dos melhores do ano pra mim, foi esse lápis da Contém 1 Grama. Ele já tá até apagado o nome, mas se não me engano, ele chama Light Up e a minha cor é pele. É aquele lápis bege pra passar na linha d'água, esse tom dá muito certo, eu acho lindo. Não fica tão branco, ele não fica tão bege. Ele tem um tom mais rosadinho, coisa pouca. Ó, se eu abrir aqui vocês conseguem ver a pontinha, tá vendo, ó? Então no meu tom de pele essa cor aqui dá muito certo. Vou falar agora de paleta de sombra. E, gente, eu vou indicar essa paleta da Belle Angel, que eu paguei acho que nove e pouco, é menos de dez reais. Pra mim foi sim a melhor paleta do ano, porque as cores são incríveis. São tons muito bem pensados, tem 28 cores, se não me engano. Todos opacos, bonitinho, tem avermelhado, tem marrom, tem puxado mais pro laranja. Todas as sombras são opacas, não tem brilho, mas eu gosto, eu acho que dá um ar mais sofisticado na maquiagem. Eu poderia indicar paletas caras aqui, uma Naked, por exemplo, poderia, mas essa daqui por dez reais faz a mesma função. Todas as sombras pigmentam, as escuras, as claras, eles esfumam bem, dá pra depositar na pálpe. Vocês estão vendo, ó, que eu não consigo. Eu vou aqui, aí na hora de abrir o quarto dedo eu não consigo, eu tenho que segurar o dedinho. Tipo, um, dois, três. Tá vendo? Não vai. Pra quê, né? Para o vídeo pra falar um negócio desse. É uma paleta muito coringa, muito baratinha, vale super a pena o investimento. É, talvez você não encontre na sua cidade por dez reais, mas por doze, por quinze, por vinte e vale muito a pena. Eu já usei muito e ela tá praticamente inteira ainda. Falando agora de lábios, o meu produto favorito pra hidratar os lábios desse ano foi esse Cicaplast. Ele é da La Roche e, gente, pensa, ele não é só um hidratante labial, ele é um reparador, sabe? Esse daqui, inclusive, já tá até acabando. Eu gosto de passar pra dormir, por exemplo. Durante o dia eu uso outro e aí na hora de dormir eu passo bastante, durmo e vai hidratando durante a noite. Com certeza foi o meu favorito do ano. Pensa num produto bom. Agora de batom, ficou uma dúvida. Eu vou contar pra vocês o batom que eu mais usei, que eu mais gostei da cor e outro batom que me surpreendeu. O que eu mais usei foi esse daqui, o nude autoral da Eudora. É esse nude rosinha. Sempre que eu ia usar batom nude em tutorial, eu trazia esse daqui no dia a dia. Eu sempre usava, mostrava lá no Instagram. Agora falando em batons que me surpreenderam, eu preciso indicar esses daqui da quem disse Berenice. Que é o Marrom Luz, o Vinho Luz e o Lila Luz. Gente, são batons metálicos, eu tô usando o Vinho Luz hoje. Mas não é aquele metálico super brilhante, sabe? É um metálico que fica lindo. Ele é muito confortável, parece que eu tô sem nada na boca. A duração dele também é incrível. O meu favorito é esse daqui. Eu trouxe os outros dois pra mostrar pra vocês as cores também, porque eu tenho. Mas esse é o que eu mais uso, que é esse aqui que eu tô hoje. Ele tem um cheirinho de doce de leite muito bom. Deixa eu ver, acho que eu já falei de tudo, de maquiagem, já falei. Vou mostrar pra vocês agora dois produtos, um hidratante e um perfume. Que são esses dois aqui da Boticário, da linha LZ. Gente, pensa num negócio cheiroso. Quem me conhece sabe que o cheiro das coisas me conquista de primeira. Então esse perfume é muito cheiroso. Já tá quase acabando, acho que tem meio dedinho. E esse hidratante, ele é muito bom. Muito bom também. Só que, gente, a ação dele de hidratar, de realmente reconstruir a pele é impressionante. Não faz muito tempo que eu tenho esse produto. Quem acompanha os meus favoritos do mês sabe. Se não me engano, é de agosto. Eu falo que ele tem essa ação potente porque... Teve uma época que a minha barriga e a minha perna tava muito ressecada. Eu emagreci muito no começo do ano. Depois eu acabei engordando mais do que eu emagreci. Então acredito que por esse motivo não foi uma coisa... Meu Deus, a barriga esticou, ficou enorme. Não. Mas teve uma alteração nas minhas medidas. Então a minha pele ficou bem ressecada. Bem ressecada mesmo de você ver branco. E aí eu comecei a usar só esse daqui. Eu dispensei todos os outros e falei, vou usar só esse. Gente, impressionante. Que coisa de uma semana, 15 dias, a minha pele era outra. Até hoje tá intacto, tá hidratada. Hidratou muito a minha pele, tirou aquele aspecto seco. E hoje eu só vou mantendo. Eu usei mais ou menos metade do pote. Ainda tem bastante aqui. É sensacional. Falando agora de cabelo, eu usei muitos produtos esse ano. Eu usei shampoo, condicionador, máscara, óleo. Mas a minha favorita foi essa aqui da Salon Line. Essa máscara aqui é a Maria Natureza, ó. E vocês podem ver, não tem mais nada. Eu usei até a última gota. No final do produto eu passava meu cabelo aqui dentro. Eu já indiquei em favorito do mês. Ela foi pra mim uma máscara de hidratação super power. O meu cabelo ficava bem leve, soltinho, cheiroso, hidratado. Então colocando na balança todas as máscaras que eu usei, essa daqui com certeza foi a melhor. Falando agora de série, qual na minha opinião foi a melhor série do ano? Pra mim isso é muito difícil, gente. Porque eu assisto muitas séries. Todos os favoritos do mês eu trago série aqui pra vocês. Eu poderia dizer Grey's Anatomy? Poderia. Mas Grey's Anatomy, gente, é a minha favorita da vida. De todos os anos, depois que eu descobri, ficou a do coração mesmo, entendeu? Mas a melhor desse ano com certeza foi Reinado. Essa série tem disponível lá no Netflix. Foi uma seguidora que me indicou. Gente, que série incrível. Eu fiquei viciada. A história te prende, o figurino é lindo. Os penteados, os vestidos. É sim uma série mais de época. Eu não costumo gostar de séries assim. Mas essa me prendeu. E eu comecei a me interessar por outras nesse estilo, sabe? Então, com certeza, pra mim foi a série do ano. Eu já assisti as três temporadas disponíveis no Netflix. Eu tô esperando sair a quarta. Então é isso, pessoal. Essas foram as melhores coisas pra mim do ano de 2017. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. Deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.